e aqui nós temos o último filme da lista banhistas entre parênteses no banho quando vocês veem o título aqui em cima é exatamente o título que tá na lista nas duas listas dos filmes do Victor de Maio tá então ó eu gosto de mostrar isso de modo muito claro para que as pessoas vejam tá esse livro aqui que vocês estão vendo ele é uma versão de teste tá mas porém ele é uma versão de teste mas ele ele é todo registrado tá isso aqui é tudo é tudo formalizado tá isso aqui não é uma brincadeira não tá aqui ó quando nós pegamos a lista do Victor de Maio essa aqui é a primeira lista tá edição de sábado 1º de Maio de 1897 tá isso aqui é o primeiro anúncio do Victor de Maio nós temos aqui ó você pode ver que a primeira lista ela não tem tá ela não tem essa aqui é a primeira lista agora segunda tá ó essa aqui é a edição de quinta-feira 6 de Maio de 1897 teatro cassino fluminense a gente tem aqui o último item ó ó banhistas no banho tá eu acredito que dá para ler aí então ó ó e aqui nós também temos ó que também a nossa linha uma serpente uma serpente uma serpente uma serpente uma serpente que no caso é a bailarina ela no caso ela seria o último item mas nós decidimos por inverter e trouxemos essa outra ordem final tá então aqui banhistas no banho tá é de fato esse é o último filme último filme aqui da nossa lista da lista do Victor de Maio que se encerra como banhistas ou eu diria Magnet e Mer né pronúncia horrível como sempre é um filme produzido em 1895 dos irmãos limiar esse filme ele também é sobrevivente tá é a gente consegue encontrar na internet facilmente no YouTube entre outros gratuitamente tá todos os filmes aqui que a gente mostrou que a gente trouxe foto tudo isso exceto aqueles que não que são perdidos exceto os filmes que são perdidos os demais você consegue acessar no YouTube mesmo tá ou em algumas outras plataformas como é internet e outros aí locais aí da L motion YouTube enfim então esse filme aqui ele segue com 32 segundos ali de duração tá e dentro das nossas pesquisas e é um filme que ele segue aí sendo o mais provável exibido pelo Victor de Maio aqui no Brasil em 1897 lá no Cassino Fluminense e temos um outro filme que seria Lance Benz de la Jete des Parques a pronúncia não é das melhores histórias mas é um filme produzido aí também no caso um filme estrangeiro esse aqui é de 1896 é o do Casimir Sirvan Sirvan né Casimir Sirvan o filme tem 47 segundos ali quase 50 segundos de duração e a gente também acredita que pode ser um possível exibido porém trazendo uma observação lógica em relação a disseminação dos dispositivos de projeção as fitas as bobinas todos esses filmes que foram rodando o mundo nós acreditamos que o filme mais plausível a propor dentro da exibição do Victor de Maio seria o banhista dos irmãos limiar que é esse aqui tá o Casimir Sirvan ele também teve uma certa influência algumas películas aí né algumas projeções que ele fez né alguns filmes mas não tão forte quanto os irmãos limiar isso evidentemente então nós acreditamos que ele poderia ter exibido qualquer um desses dois filmes tá porém 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 nós nos inclinamos para o filme dos irmãos limiar que é o banho no mar e toma aqui no final é exatamente isso que a gente tá falando colocamos os holofotes para o curta dos irmãos limiar bem né de mar de 1895 para sua fama a seguida do nome dos irmãos limiar obviamente que repercutiu o mundo de 1894 até 1898 ali com maior incidência tá então aqui não podemos afirmar que nenhum dos filmes aqui mostrados são de fato os exibidos por Victor de Maio porque a gente não consegue pegar os filmes que o Victor de Maio exibiu os filmes as bobinas o que ele exibiu e comparar com esses aqui que a gente trouxe isso é impossível porque não se sabe que o Victor de Maio fez com isso aí porque sumiu ele não falou mais nada sobre isso depois das exibições tá então é impossível essa comparação física em comparar comparativo físico é impossível de película com película tá então não podemos comparar nenhum desses materiais que Victor de Maio exibiu porque não existe nada é o que tá escrito aqui tá mas podemos dizer que todos os títulos aqui analisados nos levam para filmes americanos e franceses e até europeus né e isso não pode ser coincidência tá é essa é a conclusão lógica tá como eu falei para vocês nós pegamos todos os filmes do Victor de Maio fizemos buscas estudos levantamentos em acervos entre outros dentro do Brasil foi uma busca nacional nenhuma pesquisa econográfica nacional tá que não nos levou a nenhum elemento plausível tangível que de fato pudesse comprovar que esses filmes são brasileiros tá porque não tem o que se comparar entendeu sobre isso existe também o trabalho que foi feito pelo Jordi Capelaro com Paulo Roberto Ferreira que resultou no livro verdade sobre início do cinema no Brasil e ali eles colocam um estudo que eles realizaram é o único estudo iconográfico realizado até hoje né depois o nosso aqui claro que resultou nesse livro no caso deles é o único estudo iconográfico é que tenta provar que os filmes do Victor de Maio são nacionais pelo menos três deles eles tentam provar que é nacional tirando um artista no trapézio do Politeama porque o Politeama é suprimido e uma das pessoas que se pronunciou em relação a isso não somente ao embuste do provável embuste além do Alex Vianni e do Adhemar Gonzaga é o próprio Adhemar que menciona sobre o Politeama que menciona sobre o Politeama ter sido suprimido no anúncio 2 da edição do dia 6 de 1897 em relação ao Victor de Maio às exibições e suas exibições tá então isso é interessante isso é interessante tá bom o que nós podemos dizer em primeira instância é isso dentro da pesquisa do comparativo nacional não existe nada o capelário e o ferreira utilizaram fotogramas antigos do rio de Petrópolis né da estação de Petrópolis né da estação de Petrópolis Petrópolis de bondes dos teatros enfim trouxeram fizeram todo um comparativo de fotogramas antigos mas eu volto a lógica inicial para poder refutar né essa perspectiva do capelário e do ferreira é impossível eles pegarem imagens antigas reais verídicas de bondes de trens sejam bondes a elétrica com os bondes a tração a cavalo é de estações de tudo do que seja seja do período de 1895 a 1897 ou até 1910 que diversos anos foram utilizados dentro da pesquisa deles dentro desse trabalho que eles realizaram diversos períodos e fotogramas fotos né foram utilizados impossível pegar essas fotos e comparar com as imagens com as imagens com os filmes que foram exibidos porque nós não temos o fim os filmes para fazer essa comparação então isso é lógico isso é lógico isso é nítido né por conta disso nós não podemos definir o que de fato ele exibiu o que de fato é e não é e essa foi uma lógica empregada pelo pelo capelário ferreira que eu discordo e aí